Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Paula Ribeiro, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou fazer uma maquiagem aí na minha irmã, na Alana. Vou passar já, vou começar já a maquiagem hidratando a área dos olhos dela, que é uma área que a gente precisa de uma hidratação maior, uma área mais ressecada e aí vocês já percebem que eu não sou muito delicada, né? Mas eu fui falando pra ela, avisa se eu tiver com a mão pesada. Passei aí o serum da Bruna Tavares, espalhei por todo o rosto aí, fui espalhando, tentando ser o mais delicada possível, fiz aí uma leve massagem no rosto dela aí, que ela achou até engraçado, já tava gostando da brincadeira aí, de ser mimada. E vim aí usando a base da Mary Kay, que é a única base que eu tinha aqui em casa, que dava pro tom de pele dela, essa da Mary Kay. Vou deixar a numeração aqui embaixo pra vocês, pra quem quiser usar, pra quem tiver o tom aí meio parecido com o dela. Espalhei a base por todo o rosto com o pincel, fui dando batidinhas aí e espalhando. A base da Mary Kay é bem fácil de espalhar, não dá trabalho nenhum. A pele dela ficou bem uniforme, então achei que essa base aí deu certinha pra tonalidade do rosto dela e tava belezinha. Depois eu resolvi iluminar aí a parte de baixo dos olhos e em volta da boca, que é onde ela tem essa parte mais escura em volta da boca. Mas eu errei no tom do corretivo aí. Esse corretivo ficou muito claro pro tom da pele dela. Tinha que ser um pouquinho mais quente também. Então, e foi aquela coisa de errando e aprendendo. E eu usei, então, esse corretivo desse kit da Max Love, de seis cores de corretivo. E depois eu fui espalhando bem. Depois eu vim com essa paleta de contorno da Vivay, pra fazer mesmo o contorno do rosto dela e até mesmo pra eu ir aí deixando, arrumando esse corretivo aí, pra não deixar o rosto muito claro. Devolvi o contorno natural do rosto dela. Não fiz nada super marcado, foi um negócio, um contorno aí bem natural, mas fiz no nariz, fiz ali na maçã do rosto. Vim, né, celeis todo o rosto com o pó da Mary Kay, o pó solto da Mary Kay. E com a paleta de iluminador da Essence, eu usei a cor dourada, que é o que mais combina pra uma pele mais morena, assim. É um dourado muito bonito e eu vim esfumando bem ele, gente. E ele ficou simplesmente maravilhoso no rosto dela. Depois eu vim com blush. Ela tem um rosto bem, podemos dizer, de menininha aí. Então, eu acho que super combina o blush. Então, eu passei bem pouquinho em blush desse lado aí, que eu achei que ficou o blush muito aceso. Depois eu vim com um pincel bem fofão, esfumando mesmo pra não deixar aquela chinelada no rosto, né? Porque ninguém merece ficar com chinelada no rosto. Mas eu esfumei e no final deu tudo certo. Feito isso, eu usei o restinho que tinha de água termal aqui pra finalizar e pra fixar a maquiagem dela aí. Depois eu vim com o batom latica, eu vou deixar a numeração dele aqui embaixo pra fazer a parte do olho, gente. E aí, eu fui esfumando com batidinhas na parte, é... Concentrando ali na pálpebra móvel do olho, pra deixar esse vermelhão super intenso. E fui subindo, né? É... Com batidinhas pra gente ir fazendo esse degradê no olho. O vídeo, gente, tá até sem corte pra vocês verem que não tem segredo nenhum nessa parte aí do batom. Vai com batidinhas, espalhando ele. Lógico que onde você quer mais cor, você concentra aí e mais vai subindo. Feito isso, eu vim com uma sombra, peguei essa sombra da palitinha da Zanf, só pra eu fazer o esfumado na parte de cima, pra criar aquele degradê bonito que a gente gosta, que eu particularmente amo. E assim, gente, olha que lindo ficou esse vermelho. Eu fiquei simplesmente apaixonado e parece que nela o vermelho ficou mais aceso ainda. Eu amo usar batom feito como sombra. Bruna Tavares lançou uma sombra aí, ela tirou a inspiração dos batons que a gente começou a usar aí como sombra. Então, já fica a dica pra vocês, mas dá super certo. Usem o batom que vocês têm aí, que dá super certo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, sem segredo nenhum. Com batidinhas aí, a gente vai espalhando esse batom e vai subindo pra criar aquele degradê bonito que eu e eu acredito que todo mundo ama. Depois, com esse marronzinho aí da paleta da Caterine Hill, vou fazer o pezinho ali dos cílios dela. Não fiz nada super marcado porque ela não consegue água muito o olho dela, irrita o olho dela. Fiz com o marronzinho e depois fiz com aquela sombra vermelha da palitinha da Zanf, né? Que eu já usei ela na parte de cima do olho pra criar esse degradê aí na pálpebra fixa. Então, vim aí também com esse mesmo vermelho na parte de baixo, de baixo, esfumando bem pra ficar bonito, ó, pra vocês verem. Dá uma diferença muito grande na maquiagem, deixa a maquiagem com acabamento mais bonito mesmo. E, gente, hoje vocês devem estar ouvindo barulho de chuva, eu já tô rouca, várias coisas aí nesse áudio. Vou usar essa cola pra gente colar aí um pigmento, um glitter. Ele é um glitter, mas bem fininho, bem fininho mesmo. Ele é o glitter da Zanf, eu vou deixar o número ou a cor dele aqui embaixo pra vocês, mas é um rosê, um rosa, bem clarinho, bem delicadinho. Depois que eu passei a cola, eu só vim prensando ele sobre a pálpebra, assim, e coloquei só na pálpebra móvel. Porque eu queria um negócio mais sutil, mais com calma, porque já a gente já tava com esse vermelhão no olho aí, então eu fiz uma coisa mais mocinha com esse glitter. Passei a máscara de cílios aí, essa máscara é da Dylos, eu tenho gostado muito, muito, muito dessa máscara. Todos, gente, a lista de produtos que eu usei nesse vídeo tá aqui embaixo no box de informações, tá? E aí, parti pros cílios, colei uns cílios nela aí. Uns cílios, mais ou menos, não é muito chamativo não, mas eu fui com calma, colei bem bonitinho aí pra valorizar essa maquiagem. E a bicha, eu acho que nunca tinha colado cílios. Eu tenho quase certeza que ela nunca usou cílios. E pausa por um momento, agora. Nossa senhora, parece que tá grudada aqui, assim, na pílula. É verdade. Não é assim que você se sente? Não, tá bonita. Não, Paulo, mas parece que tá direto aqui, assim. Não é assim que você vê? Eu tô vendo um negócio aqui, assim. Acostumou? Não. Eu só tô vendo ele na parte de cima agora. Mas tá melhor. Em quantos minutos leva? O quê? Olha pra cima. Pra mim entender o que que tá acontecendo. E a pessoa ficou indignada com os cílios. Cês viram, né, gente? Aí eu dei muita, muita risada mesmo. Passei aí depois uma máscara de cílios na parte de baixo aí dos cílios, né? Vim com o batom da Zanf. Essa cor é o Galeão. Mas, mais uma vez, gente, todos os produtos usados aqui no vídeo, vai tá aqui no box de informações. Que vocês sempre ficam na dúvida de cor, nome do produto e tudo mais. Eu vou deixar aqui no box de informações. E estou me policiando pra sempre deixar, tá? Pra não deixar vocês na mão ou na curiosidade. Então, passei o batom Galeão da Zanf aí, que é um rosa. Eu achei que ia ficar mais claro pra ela. Mas ele ficou um rosão, ó. É esse batom aí. Depois vim com o top coat da Miss Lari. Passei por cima pra dar esse efeito gloss aí, que eu achei muito bonito. E eu tô gostando dessa vibe, gente, de efeito gloss. Confesso. Fui pra sobrancelha. Acredita que eu tava esquecendo de corrigir a sobrancelha dela? É que ela tem os pelos da sobrancelha tão pretinho, tão pretinho, que eu tava até esquecendo, gente. Então, eu fiz assim. Peguei uma corzinha marronzinha e só foi mesmo, assim, reforçando um pouquinho o desenho da sobrancelha. Mas nada demais, porque ela não tem nem o que preencher. Porque a sobrancelha dela não tem falha. Você vai olhar bem pra câmera, como se fosse o seu boy. Qual? Hoje? E aí você vai, tipo assim, olhando pra câmera. Deixa eu fazer antes de você gravar. Já tá gravando, vai, pode fazer, avô. Ó, olha. Ah, olhando pro boy, né? Não posso dar risada, né? Eu sei como que você vai. Ai, eu não sei como que eu faço. Vai. Bom, pessoal, tô aqui toda descabelada, porque eu só vim pra dar um tchau pra vocês. Mas a make que eu fiz foi essa. Estou aprendendo ainda. Mas e aí, gostou? Amei. Ela queria uma maquiagem mais colorida hoje. Não queria basiquinha. Então, eu fui pro vermelho, que eu acho que combina muito com ela, com a cor dela, né? Ela é um pouquinho mais morena. Então, eu acho que combina valoriza demais. O vermelho fica muito bonito em peles mais escuras, mais morenas, assim. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês tenham gostado das dicas. Algumas coisinhas aí ao longo do vídeo eu já fui vendo que são coisinhas que eu tenho que corrigir nas próximas, mas a gente vai sempre aprendendo. E é isso, gente. Clique em gostei, comentem aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo com a família, com os amigos. E é isso. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.